Música Meu nome é Leonardo Gomes, eu sou presidente do Instituto Parceiros do Bem e estou ministrando essa primeira oficina do ano de 2013 aqui na comunidade de Terra Vermelha. Essa ideia das oficinas de audiovisual surgiu de um sonho, um sonho de estar levando o nosso conhecimento para pessoas comuns. Então a gente começou lá atrás a desenvolver uma oficina, um projeto pedagógico no qual a gente conseguisse fazer com que os alunos ficassem vidrados na nossa aula. Então a nossa busca partiu para quê? Para a gente dar as oficinas e deixar o material. Isso a gente conseguiu com o projeto Rede Olhares do Mundo, que contemplou vários núcleos de oficina no estado. A gente passou desde os índios Guarani lá de Aracruz, a comunidade de São Mateus, chegamos na Grande Terra Vermelha, esse conglomerado de mais de 20 bairros e implantamos um núcleo de audiovisual que deixou com a comunidade todos os equipamentos profissionais. E isso proporcionou à comunidade que ela se apoderasse e transformasse aquilo ali em histórias. E aqui em Terra Vermelha a gente teve um resultado fascinante. E hoje a gente está multiplicando, gerando multiplicadores na comunidade para a gente estar registrando as histórias desse lugar. Só que aí a gente vai fazer um confronto de informações, porque o depoimento deles não vai bater exatamente com o depoimento do passado. Por quê? Eu sou o Roberto Júnior, estou fazendo parte aqui dessa oficina de audiovisual. Minha profissão é venda, sou vendedor. Estou aqui fazendo esse curso, esse projeto que eu acho interessante, está abrindo portos de conhecimento para mim. E está sendo uma experiência marcante para mim, porque tenho aprendido a manusear o instrumento e tenho que conhecer também a história do nosso bairro. É isso que o nosso projeto, o nosso curso aqui está buscando. Particularmente eu estou fascinando, estou apaixonado, não consigo ver mais nada na televisão da mesma forma, da mesma expectativa. Hoje eu já olho com um olhar mais crítico para esse curso, ele me traga uma visão ampla de muitas coisas que eu vi e passava batido. Hoje tem agregado valores, para mim isso foi muito interessante. Então a gente falou sobre planos de enquadramento. Vamos pensar que isso aqui é tela de televisão, de visor de uma câmera de fotografia, de dois, uma câmera de filmagem. Meu nome é Sara Souza, estou fazendo esse curso de audiovisual. Gostei muito, estou aprendendo muito a fazer vídeo, a falar sobre as histórias das pessoas. E uma das coisas que eu aprendi muito e estou gostando é fazer sobre o enquadramento dos vídeos, o plano, o primeiro plano, o segundo, o terceiro. Quando a gente vai assistir televisão a gente acaba vendo todos os programas de forma diferente, acaba tendo uma visão crítica e é isso. Meu nome é Angela e eu me inscrevi porque eu achava muito interessante mexer com filmagem assim, gravação de filmes. E eu queria conhecer mais, com curiosidade mesmo, mas agora eu estou gostando muito. E tudo que eu olho também, como todos estão falando aqui, tudo que eu vejo, eu fico prestando atenção em cada detalhe, cada enquadramento e está sendo muito legal. Vale a minha TV!